E aí, bicho! Beleza? Bah! Eu sou, ué! Olha, Fabinho e Fernando Bob, foram apresentados ontem, lá no Berahir. Bom, o Inter agora tenta fechar com o Leandro Damião e também tenta buscar o Bruno Henrique. Bom, aí tá tranquilo o time do Inter, né? Para o ano que vem. Tá tranquilo nada. O Leandro Damião é um jogador que pode ser o Damião do Cruzeiro. Aí eu quero ver o Inter nessa parada em 2016. Pode dar o chão até que dá o Damião. Mas para o Brasileirão tem que ser o Damião que foi do passado do Inter. O Bruno Henrique, sim, é um bom jogador. Mas tem a concorrência de outros clubes do futebol nacional. O Inter ainda busca um jogador de meio campo e um jogador para a defesa. Pode ser um castilhano para a defesa aí na zaga do Inter. O Grêmio tá parado. Tem que se acordar. Bolzã, acorda, Bolzã. Perdeu o argentino com nome esquisito, Zelara Ian, para o Tigres do México. E pode estar perdendo o Fernando Fernandes, o Paraguai, do Guarani do Paraguai, para o Tigres do México. Esse Tigres é uma pedreira. Grande Tigres do México. Deve estar contratando também o Fernando Fernandes, do Guarani do Paraguai. O Grêmio não renovou com o Jeromel, não renovou com o Magno, não renovou com o Galhado. Eu quero ver o ano que vem. O Grêmio tem que correr contra o tempo, é tentar renovar contratos e ter apoiadores para ter jogadores para o ano que vem. O ano que vem a competição vai ser dura. Vai ser a Copa Libertadores da América. Dia 22, agora, tem o sorteio, né? O sorteio das chaves da Pé-Libertadores e da Libertadores Fase Quente Grupos. O River Plate, com as calças na mão, hoje conseguiu a classificação sobre o Sanfres Hiroshima, campeão japonês em Osaka. 1 a 0, o gol do River Plate. E agora o River Plate espera o Guangzhou, da China, do Filipão, ou Barcelona. Joga amanhã. E o Mazembe hoje perdeu mais uma. Perdeu para o América do México, a decisão do quinto e sexto lugar da competição. Agora, o River Plate diz que estudou muito para pegar o Barcelona. Se mostrar o futebol que mostrou contra o Sanfres Hiroshima, vai tomar uns oito. Vai tomar uns oito. Porque o Guangzhou tem condições de passar para o Barcelona. Mas milagres acontecem. Alô, Filipão. Milagres acontecem. Para terminar, o esportivo de Bando Gonçalves se prepara para o acesso do Gaúcho. De agora, nenhum nome mais foi anunciado pela direção. Domingo tem peneirão para os jogadores do esportivo de Bando Gonçalves. Os craques, para revelação de craques, para formar o plantão do esportivo. O Badico está presente. O Marcelo Vinheta vai estar presente. E também o Bento Vole se prepara amanhã. Vai pegar a equipe do Brasil Volei, de Campinas. Tem que vencer, hein? Bento Vole tem que vencer para voltar a sonhar com o G8. O Vec segue treinando. Zambi! É, Zambi! As Caxias acertou com o Vec. E o Glória de Vacaria, o Glória de Vacaria do Clemer, segue trabalhando firme. Tem um trabalho tático aí. Nesta semana. Mesma coisa que o Veranópolis. E o Basquete Caxias venceu o Rio Claro, hein? Olha, boa vitória. Segunda vitória na competição. Tá certo, bicho! Bah! Lusso! Lusso!